A CIDADE NO BRASIL Eu estou sentindo a casa para fazer uma casa. Eu estou sentindo a casa para fazer uma casa. E a minha mãe disse que você não vai lá no dia para ir insolver a casa. É isso aí. Ele está sozinho. Soumalha, eu tenho a paz para ser assim. Somali. Umar, Miral, Assanto. Namussalamu alaikum Umar. Aalikumsalam. Aandani ngaro shukuri yao wakubali wa hajari, hadisi, watimanawe, harmao mpanguatu unu. Shai kim ya loanda, kare la hekim, harmao mpanguatu unu, suhu mnika mnongozi, ya fanyi prezentasyo, ya unese, ya hadiza lihani handa huvi, ya mbru hindini, hili hili wa ngaro ngao wa shinde warambuwe, ya mbru hihadiso sinayo. Hili hili rujudu njaruma salami mwana mwana. Assalamu alaikum. Ikawaida, ikatiparo njeni jitekele sefikirazo hangu miti kubali na jivumbua. Mana miure ngeza yukaya ambese watimuhimu, yukaya mbru ya juwe, yukatifanya jau, haundifanya jau, yukangasi ruwasi udidaraja yukaya imaesha ya kibina damunga yuhambu wani hakuu, holi honi ze entere za hei daula, enamna zaasamiziwa. Mbru hihadiso. 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 Mbru hihakama,美國ia. Mbru hihadzu. Mbru hihakama. Mbru hihad neither hakuaa, VERY simplistic. Yani kate. Mbru a urman zaangani mbru hadi kutadigtu. Deepa Tarsi koja, mbru a difficult tone duri faidići dhe ra flexio Então, o 3 de outubro, nós temos uma marcha pan-africana, a honoria da NCRH que é a Comor. Então, nós temos uma apresentação na 15 anos. Ok. Marhaba, Mme Omar. Eu acho que você vai fazer a apresentação na UFUBI. Eu vou fazer a apresentação na UFUBI. Eu acho que você não vai fazer. Você pode fazer a apresentação na UFUBI. Você pode tirar a apresentação na UFUBI. É a apresentação na UFUBI. E aí 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 E aí